Oi, tudo bem? Espero que sim, segunda-feira. Estou de volta e espero que agora seja pra ficar juntinho com vocês. Eu também quero aproveitar e pedir desculpa pela minha ausência, mas é que assim, eu tô ainda passando pelo período meio difícil na minha vida, mas também eu queria dizer pra vocês que todos nós temos aprovações, passamos por aflições, ao mesmo tempo agradecer ao nosso Pai Criador e todas elas Ele nunca nos abandonou, tá bom? E é isso, eu espero que vocês me entendam. E hoje, já aproveitando, eu quero pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal, se eu merecer, tá? Se inscrevam e já sabe, deixa aquele like. E outra coisa, esse treino de hoje foi pensando em vocês que estão iniciando, né? Lembra que eu falei que lá atrás, os meus treinos eram mais agachamento? Sim, hoje foi pensando em vocês que eu vim fazer esse treino aqui rápido, ele é um treino rápido, mas eu garanto que dá resultado, é óbvio, tudo no início, né? Pode demorar um pouquinho, mas se vocês tiverem força de vontade, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir, tá bom? Lembrando que meu corpo hoje já não fala essas coisas, né? Devido às lutas diárias, às vezes eu não consigo estar treinando certinho, mas na medida que eu posso, eu sempre dou um jeitinho de treinar, tá bom? Vou dar uma pequena alongada e a gente já inicia o nosso treino. Se vocês puderem, quiserem, tá? É opcional, uma garrafinha de água, é bom, porque aí a gente ajuda já no nosso pezinho, ok, meus amores? Agora, vocês que já estão acostumados a treinar comigo, pode pegar aí um treino de perna no meu canal, aqueles lá, maravilhoso, pra gente, sabe? Dar aquela turbinada nas pernas. E assim vocês não deixem de treinar. Ou então, pode fazer o desafio que eu vou fazer aqui, o treininho que eu vou fazer, na verdade, com os iniciantes, vocês podem fazer ele, né, de forma mais, como se diz, mais concentrada, ok? Então, deixa eu me alongar aqui rapidinho. Prometo que vai ser rápido. Lembrando que eu tô voltando aos poucos. E aí vocês acabam, como se diz, já não, já tô comigo. Vou me recuperando junto com vocês. Capricha aí no alongamento. Agora sim. Está ótimo. Atenção vocês que não conseguem agachar direitinho. Pega a cadeira, coloca aqui, que aí a gente já começa, tá? Só eu não consigo agachar perfeitinho, é normal. Todos nós, no início, né, acaba não dando assim, como se diz, conseguindo agachar certinho. Mas com o tempo a gente acaba aprendendo, tá? Inclusive, até hoje, às vezes eu tenho que traduzir. Então, olha, eu vou estar utilizando esses dois litros, tá, Diabo? O que que a gente vai fazer? Vamos começar um desafio. A gente vai fazer 50 agachamentos. Sim, pra iniciar, 50 agachamentos. Tá muito maravilhoso. Então, vamos nessa? Colocou aqui. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Deixa eu ver. Vamos lá, ó. 1, 2, contrai na subida, 3, devagar, 4, respira, 5, devagar, contraindo na subida, 6. Respira, 6, respira, 7, contrai o abdômen, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5, 6. Descança um pouquinho. Só eu não consigo estar utilizando a carguinha, tá? Tira a carga, tá? Tira a carga, tá? Lembra, não consegue agachar, usa a cadeira. Agora, se você já tá acostumado e consegue agachar, vamos lá. Não consegue fazer com o pezinho, vamos fazer mais 10 só com o peso corporal. Só que daí, o que a gente vai fazer? Mais devagar, né? Ó, tá lendo. 1, vai subindo devagarzinho, contraindo na subida. 1, 2, respira devagar, ó. 3, 4, contraindo, 5, tá perfeito? Olha, devagar, tá semprezinho, ó. Já foi 6, né? Agora, ó. 7, devagar. 8, devagar. 8, devagar. Aperta na subida. 9, 10, eu quero mais uma. Vai descansar um pouquinho, tá? É só pra respirar, a gente vai estar sem o pezinho. Eu tirei o pezinho, eu vou ser boazinha com vocês, não vou utilizar a carga e voltamos. 10, já foram 20, então vamos lá. Capricha. 1, 2, tá fácil, né? Então, vai mais devagar. 1, 3, olha, vai, ó. 1, 4, devagar. 5, 6, tá perfeito? 8, 7, 8, 9, e 10. Só mais essa. Devagarzinho. Descansa. Lembra? Descansa um pouco. Não vamos descansar muito, tá? Recompensou as forças? Voltamos. Fora o 30. Vamos lá. Devagarzinho, capricha. 1, contrai o abdômen e as pernas. E o bumbum também. Olha. 1, 2, vamos. 1, 2, vamos. 1, 3, 4, tá fácil, né? 1, 2, vai. 1, 2, vai. 2, vai. Capricha. Vamos nessa. Não para. 6, aperta. Devagar, olha. Sete, oito, respira, nove, dez, eu quero mais um. Ai, que maravilha. Descansa aqui daí. A gente vai fazer o último. Respira. Tá bom, né? Tá bom esse descanso? Quero descansar mais. Estou muito cansado. Tá bom? Descansa mais um pouquinho. Recompara as suas forças. E vamos. Vamos lá. Esse é o último do cinquenta agachamento. E aí, capricha, tá? Um. Olha, pra gente fazer, pra gente fechar os cinquenta fechados de ouro, vamos usar aqui, ó, essa carinha, vamos? Vamos lá. Vou começar agora. Um, devagar. Devagar. Dois. Agachou. Subiu devagar. Três. Vamos. Não para. Quatro. Contrai bastante, apertando as suas pernas. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Tá acabando. Dez. Só mais um. Perfeito. Tira o seu pezinho. Respira. Sol. Tocar as pernas bem durinhas. Isso mesmo. Perna durinha. Só que, eu não quero que acabe, né? Nosso treino vai ser rápido, mas dá pra gente ficar um pouquinho melhor. Tá? Lembra que, se vocês utilizou a garrafinha, dá sim pra gente utilizar na parede, tá? Aí, se vocês falarem, mas aí, se vocês falarem, mas aí, eu não tenho, né, a garrafinha, o que que eu posso fazer aí no lugar? Já que vocês não têm a garrafinha, garrafinha seria uma opção. Uma ótima opção pra gente fazer o agachamento rápido. Ah, mas aí, vocês não têm. E aí, a gente pode fazer assim, quer ver? Ah, agachou. Ó. Afundo ao ordenado. Vamos lá, ó. Vai contar quando agachar, ó. Um. Aí, foi a perninha ali, né? Agachou. Dois. A outra perna. Olha. Repara. Três. Voltou. Quatro. Quatro. Cinco. Olha aqui. Seis. Acho que já foi seis, né? Aqui é tipo, agachou. Sete. Oito. Agora é nove. Vamos lá. Dez. Dois. Dois, tá? Essa é a última. Ótimo. Esse daqui, era no caso, a gente ia fazer... Nem todo mundo tá utilizando o pezinho, tenho certeza. Beleza? Agora, se você tinha o pezinho... Coloca na parede. E... E faça assim, tá? Repara, ó. Um. É curto, tá? Dois. Três. Contrai as pernas. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Enquanto isso, você está fazendo o agachamento com o afundo alternado. Descansa. Dez. Onze. E doze. Quem entendeu? Tem a garrafinha no lugar do afundo alternado, para fazer o agachamento hack. Não tem a garrafinha para utilizar na parede. Continua com o agachamento hack. Na parede. Quatro de doze, tá? Descansa no seu tempo. E... Quatro de doze. No agachamento com o afundo alternado. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Capricha. Sete. Respira. Oito. Nove. Dez. Três. Onze. Doze. Só mais esse. Perfeito. Na parede. Quem escolheu o hack. Não precisa fazer o afundo. O agachamento com o afundo alternado. Combinado? Combinado? Enquanto vocês que fez o afundo alternado aí, o agachamento, deixa eu ficar com aqueles que estavam fazendo o hack. Lá. Um. Dois. Devagar. Aperta na subida. Não desça relaxado. Três. Quatro. Olha. Aperta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Só mais essa. Só. Posso fazer os dois? Pode. Lógico que pode. Se vocês conseguirem, manda ver. Se você quiser. Voltamos lá. Para aqueles que escolheram fazer esse. Vamos lá. Um. Repagar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quem lembra do capim da vassoura? Não consegue? Segura aqui, ó. Seis. Sério. Ficou mãe, querida? Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Perfeito. Eu estou ajudando você ao mesmo tempo. Me escolher o rato. Já conheço. Já descansou? Vamos. Quero fazer os dois. Pode. Um. Dois. Três. Contrai. Quatro. Aperta. Cinco. Vamos. Seis. Aperta. Sete. Aperta. Oito. Aperta. Nove. Aperta. Dez. Onze. E doze. Sentiu? Quem está muito cansado? Descansa. Descansa. E faça no tempo de vocês. Sem correr. Sem pressa. Lembra? Devagarzinho. Descansa. Principalmente. Se você está iniciando agora. Então, pode descansar mais. Cansei. A última aqui, né? Mais uma vez. Eu vou repetir. Estou cansada? Descansa. Mais. Ah! Tenta e segunda é muito pouco. Descansa. Um minuto. O mais importante é vocês. Fazer. Nunca esqueçam disso. Tá? Vamos lá. Agachou. Agachou. Um. Dois. Contraia o abdômen. Aperta ele. Mantenha ele sempre contraído. E aqui, vamos fazer um pouquinho mais concentrado, tá? Ó. Três. É mais. Como se diz? Vocês vão levantar muito. Ó. Quatro. É curto, ó. Cinco. Seis. Capricha, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Vamos à última. Doze. Só mais uma. Perfeito. Pra finalizar o agachamento, Raco. Raco, pra quem escolheu? A última. Eu acredito que seja a última. Um. Dois. Três. Três. Não agacha por agachar. Concentra, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. A última. Doze. Só quero mais essa. Ótimo. Ótimo. E aí? Quem gostou do nosso treininho? Do nosso desafio? Aqui lá atrás. Eu treinava só assim. Depois. Eu fui. Mudando, mudando. Mas acredito. Deu muito resultado, viu? Se vocês. Gostarem. Só vocês vão falar que depois eu gravo mais pra vocês. Ok? Combinado? E é isso. Fica com Deus. Eu juro que eu tô cansada, tá? Até o próximo.